Bom dia, boa tarde, boa noite. De onde é que você está assistindo esse vídeo? Eu sou o Eduardo Salotti e eu tenho uma resposta para dar para você que se pergunta Meu Deus, aonde vai o lucro dos bolos que eu faço porque eu não os vejo? Esse aqui é um bolo de chumas, esse aqui é um bolo de bem casado. E o que eu quero mostrar nesse vídeo é a quantidade de doce de leite que nós usamos nesse bolo. Tem muita gente que está pagando para trabalhar. Eu quero mostrar para você nós recheando tanto o bolo de churros quanto o bolo de bem casado e cada um deles vai muito doce de leite. E é nessa hora que você tem que ficar esperto porque senão o seu dinheiro vai escorrer por entre os seus dedos. Bolo ao futuro, vamos prosperar. Vamos lá turma, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Uma coisa que vocês tem que ficar muito ligado. Então é um bolo pequeno, bem casado, 550 gramas. Vamos rechear ele para ver com quanto de peso ele vai ficar, para a gente saber o quanto de doce de leite que vai nele? A Tati está fazendo. Olha isso aqui, 940 gramas. Significa que nós acrescentamos 390 gramas de doce de leite nesse bolo aqui, tá bom? Eu vou fazer uma continha rapidinho com vocês aqui para mostrar o custo, o valor, enfim, vamos lá. Veja só pessoal, como você viu no vídeo, esse bolo aqui, 390 gramas. É uma média do que a gente coloca, porque não adianta você dizer que o bolo é recheado se você não põe recheio no bolo. Então tem que rechear. Olha isso aqui. O nosso bolo de churros recebe 300 gramas de doce de leite em média. Olha isso aqui. É um bolo de canela e nós rechemos de doce de leite. Nós pagamos 60 reais em 5 quilos de doce de leite, ou seja, o quilo sai 12 reais. Significa que se aqui tem 300 gramas de doce de leite, eu tenho 4 reais só de doce de leite nesse bolo. Nesse aqui eu tenho 390 gramas. Vamos arredondar para 400 gramas. Ou seja, eu tenho 5 reais de doce de leite nesse bolo aqui. Então veja só, você precisa calcular isso. Se você põe 5 reais de doce de leite no seu bolo, o mínimo do mínimo, do mínimo que você precisa cobrar nesse bolo, o valor excedente do bolo é no mínimo 7 reais. Se você vende um bolo com 1 a 10, venda por 17, tá? Se você trabalha, por exemplo, aqui na nossa loja esse bolo é 17 e o bolo de churros a mesma coisa. Essa conta que você tem que fazer. Porque se o seu bolo tem uma média de 10 reais, você põe 5 reais de doce de leite no bolo e vende por 13, significa que você está dando, pondo a mão no seu bolso, sacando a sua carteira e dando 2 reais para o seu cliente. Não compensa trabalhar desse jeito. Por isso que eu sou... Bota uma calculadora aí na tela, por favor, editor. Tem que fazer conta, porque senão você vai ficar com a pulga, o carrapato, a barata, o gafanhoto atrás da orelha, sem saber para onde está indo o seu lucro. Muito obrigado por você ter ficado comigo nesse vídeo e eu espero muito que você possa prosperar em 2019. Mas para prosperar, lembre-se, faça as contas. Aí, Edu, mas os meus clientes são muito chorão, eles não vão querer pagar. Paciência, você não pode pagar para trabalhar. Isso é como se eu contratasse você para vir aqui para a minha loja, passasse o mês inteiro, no fim do mês você me desse um salário por eu te contratar. Não rola. Entendeu? Deus te abençoe, bolo ao futuro, vamos prosperar. Obrigado.